Fala pessoal, eu sou o Marlos, estudante de medicina da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E eu uso o Jaleco porque a plataforma me ajuda não só a reforçar o que eu já vejo em sala de aula, mas também posso tirar minhas dúvidas, resolver os exercícios com as milhares de questões comentadas e também acesso via app nas horas vagas e sempre que eu preciso.